O programa Pro Asfalto foi retomado aqui em Pinheiro e já começando com muito trabalho na recuperação das vias da cidade. Aqui na rua Maria Pinheiro Paiva, por exemplo, uma das equipes realiza a operação tapa-buracos em alguns trechos. Do outro lado, a frente de trabalho realiza o recapiamento asfáltico da rua Edivaldo Moraes. E os moradores garantem, está muito melhor e mais bonita. Já melhorou, graças a Deus, que aqui não tinha nada, era só poeira. A partir do que o Luciano entrou na prefeitura, melhorou para nós aí. Fundo para ficar lá, arrumou nossa rua. Estou gostando demais. O Luciano é o cara, assim, de sério. Se ele prometer, ele faz. Até no momento está muito bom o benefício dele, porque esse tempo todo, hoje eu estou enxergando que as coisas melhoraram muito mais do que era antes. Hoje está bom. Essa rua era uma ruidinha toda cheia de buracos, de barro, de tudo. Não tinha nada de benefício. Depois do Zé Geneso, que começou e terminou na mão do filho dele, está ótima. Está boa. Porque ele está caprichando e é para caprichar mais ainda. A rua Edivaldo Moraes se divide entre os bairros antigo Aeroporto e Santa Luzia. E necessitava de reparos urgentes, já que dificultava o trânsito de pedestres e motoristas. Em dias de chuvas, o transtorno era ainda maior com o acúmulo de água na rua. Essa dor de cabeça está com os dias contados. Era uma rua bastante abandonada, com um tráfego também muito grande. E hoje nós estamos concluindo essa rua para a felicidade de todos os moradores daquela rua, quem mora e de quem trafega. Graças a Deus e ao empenho do prefeito, que não vem medindo esforço para que esse trabalho venha acontecendo na cidade de Pinheiro, estamos de volta e iremos concluir todas as ruas do nosso município e iremos continuar também o tapa-buraco como vocês estão aqui vendo. Agora os moradores da localidade têm acesso a esse benefício que se traduz em deslocamento confortável, seguro e rápido. Outro benefício é a melhoria no cenário que valoriza as residências e empreendimentos, sem contar que contribui com a saúde das pessoas. Do ponto de vista econômico, o asfaltamento evita prejuízos com veículos e motocicletas. Além de valorizar os imóveis, pessoas com deficiência também têm uma melhor qualidade de vida. O programa para o asfalto é um programa que deu certo por onde a gente anda. As pessoas que moram nas ruas ficam muito felizes e a receptividade é sempre boa. Nós vamos deixar um legado na nossa gestão em Pinheiro e um dos legados que nós vamos deixar é que pela primeira vez na história, no nosso mandato, a gente conseguiu atingir essa meta.